E a bebê que é o que? Peãozinho que ela tá fogueta Vem que eu não vou ter pena Niga, nós vai viver a cena E o pedão te detatuado Corta de um quilo no peito do track Minha tensão te deixa com saudade A vontade É que ela me rastreia, quer contato Quer minha numerada, eu tô bolado Na rádio ao sentido, TBT, brau, brau Ela atravessa outro lado Eu de Vila, do Ivitão Show do GP, salve gordão DJ orelha no beat pesado Acabando com a festa, jogando no chão Nanaca, cê é mó tentação Te juro que tô na tensão Vou pedir pra te trazer balena Junto com o MD pra te dar mais tesão Joga com tudo pra cá Deixa o pé recuo pra lá Satisfa de ver a perifa onde tá E a bebê que é o que? Que é pinhãozinho que ela tá fogueta Vem que eu não vou ter pena Niga, nós vai viver a cena E o pedão te detatuado Corta de um quilo no peito do track Minha tensão te deixa com saudade A vontade Ah, 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 vai Quando o telefone toca eu vejo que ela é longe Eu penso maldade Sempre te busco de carro já na intenção de fazer sacanagem Ela vem acompanhada achando que hoje não ia ter homenagem Esqueci a d-book, ela gosta mas não tem problema Então vamo no pulo Sou paliolão, clima alta vai no camarão Toda mina que é puro Essa coisa bagunçamos toda, tô de você bem só Tem que ter uma bunda gigante agora Eu tô famoso, eu tô mais enjoado É o pente pra todas as meninas Não tem gel Fez pra sapato Quer viver vida de luxo Sabe que nós não tá quebrado É o pente pra todas as meninas Não tem gel Fez pra sapato Quer viver vida de luxo Quer beber que é o que? Que é pinhãozinho que ela tá fogueta Vem que eu não vou ter pena Niga, nós vai viver a cena E o peito é um cheio de tatuagem Acorda de um quilo no peito do drag Minha tensão te deixa com saudade A vontade Toca no maçã, ligação da bandida A 9, Vini, 7, Chica, 9, Lindo É baile no morro, liga os memes a fita Hoje eu tô pra jogar, a tropa tá na pista Noite cai, nós tá no trecho Na peita é o número 7 Fecha o gavete, eu tô chique De pé, ni com as net, yet Ginga, malandra, avisa, aciona Que eu tô na área, bronta, meu bem Cola na grade, troca o papo Manda o lance, cobra, nem vem Bala no copo de setecenta Às vezes que ela toma a chapa e senta Bota fogo no gelo e no olho gordo Boca noita sem pena Bala no copo de setecenta Às vezes que ela toma a chapa e senta Bota fogo no gelo e no olho gordo Boca noita sem pena Vou comparecer Na zona leste, clima de festa Toda gostosa quer se aparecer Faz quadradinho com as amigadelas Tô lendo a rola e tem show do CP Bala assim, dona querendo atenção Joga champanhe na toça, tá loirinha Que ela já abriu um sorrisão O crime não crê, mas ela se rei Manda o Deus menor no motopotente Sempre sorridente, moleque escorrente Eu nunca tô só Toca as diferentes O crime não crê, mas ela se rei Quando o Deus menor no motopotente Sempre sorridente, moleque escorrente Eu nunca tô só Toca as diferentes Quer beber que é o que? Que é pinhozinho que ela tá fogueta Vem que eu não vou ter pena Niga, nós pode viver a cena Ah, ah, ah E o ventão cheio de tatuagem Acorda de um quilo no peito do drag Minha tensão te deixa com saudade A vontade Que tu Que tu Que tu Que tu Que tu Que tu Que tu